Música Quando vés um gajo, grama do que faz Se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gaste, quem levanta sempre que cai Quando vês um gaste, grama do que faz, se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gaste, quem levanta sempre que cai Mais um beat, mais um novo track, mais um hit, mais um bônus track Mais um kick, mais um som no deck, mais um freak, mais um nick, mais um small dick Vai ter que sacar o tape, porque temos flow nice, whisky puro no ice Isso custa caro Sean Price, no condomínio do rap Mudamos só nós, pós, levamos condomínio do rap Porque enquanto o vento vai amar da data volta, come enquanto o peito sai Quem respira paga conta, sou o gás que monta, versos com a ponta Da caneta no papel onda, mal se encontra, esses versos mal inscritos Desses obesos, mal nutridos, com essa animia gorda Diversos, mal consumidos, existem vitamina títulos, como versos fora da nota Abra ouvidos, fica atento, meu grado, vida é uma p***, meu rap da mastuza que viagra Niggas que conduzem o rap sem carta, tomem muito cuidado, eu sou tipo passagem de nível sem guarda Aqui é só a purrada, loia da estufa, tufa Chiques dizem que meu rap é sweet like, chupa, 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 isto é rap, yo Niggas lá no back soul, falam shit mas ouvem meus beats, yes, yes, oh Toma cagar pra esses fãs, fãs, fãs que tem seguido Minha carreira antes, atrás e tem indito Estupa, tu és o gás, mas, mas, o mais fudido Tô farto desses blá, blá, blás que tenho ouvido Ontem o Scotch fós-me manin jazz Moreira chunguiça, Jimmy Juju, George Benson e Bob James Quando é de Porto, gramo de Pop Games Fresco como Rook, tô a marcar mais ponte, tu que LeBron James Nem que usem caba sete, na monta do rap o jogo tá ganho, tenho as caba e sete Nem que me surpre o baba X, Bini e Aze Venho a cabela nem com gás, não resse Lawyer, sou mais forte que John Wick, eu e o rap shit Somos tipo Pocahontas de John Smith, não brinques de rouleta russa Mato niggas de sangue frio e lentona Rússia Quando vés um gás que grama do que faz que se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gás que levanta sempre que cai Quando vés um gás que grama do que faz que se levanta sempre que cai Isto não tá fácil, muitos dão gás que levanta sempre que cai Quando vés um gás que grama do que faz e se levanta sempre que cai Isto não está fácil, muitos dão gás que quem levanta sempre que cai Quando vés um gás que grama do que faz e se levanta sempre que cai Isto não está fácil, muitos dão gás que quem levanta sempre que cai